O governo federal vem reforçando as medidas de proteção a jovens que precisam deixar os abrigos ao completarem 18 anos. Em 2020, última pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, cerca de 3 mil adolescentes tinham sido desligados no sistema de acolhimento. Atualmente, eles passam a receber o Auxílio Brasil quando deixam a instituição e já são incluídos entre os beneficiários do programa Universidade para Todos. Júlia saiu de casa aos 12 anos por sérios conflitos com a mãe. Encontrou um lar neste abrigo no Distrito Federal. Não foi adotada e no ano passado completou 18 anos. Junto com a nova idade, veio a insegurança e o medo de deixar a instituição. De medo de você não saber o seu futuro. A história de Júlia pode se repetir com quase 30 mil crianças que vivem hoje em unidades assistenciais no país. No abrigo onde Júlia viveu, hoje 20 crianças estão à espera de uma família. Sonho que as fortalecem. Cresci mentalmente, cresci profissionalmente, cresci até espiritualmente. O estatuto da criança e do adolescente determina que o Estado deve amparar jovens, órfãos ou abandonados até que complete 18 anos. A partir dessa idade, eles precisam deixar os abrigos e viver por conta própria. E o governo vem trabalhando para garantir maior amparo a esses meninos, facilitando o acesso deles ao mercado de trabalho. E o caminho passa pela educação. A gente tem trabalhado para que ele tenha não só a educação superior, então eles saem do abrigo já sendo beneficiários do Auxílio Brasil, mas a gente quer ir além. Júlia está terminando o ensino médio e já conseguiu um emprego. O pessoal do abrigo que não soltaram a minha mão, né, que me acompanharam durante um ano, me ajudaram com bastante coisa.